Robert Whittaker, ex-campeão peso médio do UFC, acabou de enfrentar Darren Till e quem venceu foi o ex-campeão. Ele venceu na decisão unânime dos juízes três rounds para ele contra dois rounds do Darren Till. Então foi um triplo 48 a 47 para o ex-campeão e foi a pontuação que eu marquei. Quem acompanhou aqui a live durante essa luta viu que foi a pontuação que eu marquei ali. Então não vejo nenhum garfo, não vejo nenhum absurdo, não acho que o Darren Till venceu. Darren Till não teve volume de golpe suficiente para vencer e foi uma luta particularmente monótona na minha opinião. E por que isso aconteceu? Quem assistiu aqui o vídeo de pré-evento viu que eu trouxe aqui algumas características dos dois e uma característica que eu pontuei de cada um é justamente o uso das fintas. Os dois usam muito isso e aí quando você tem dois caras que fintam muito, o que acontece? Um finta de um lado e então o outro fica naquela, vou ou não vou. E aí ele pega e finta também e aí o outro também não sabe se ele vai. Então fica os dois ali fintando, ameaçando e ninguém solta golpe. E o Darren Till já é um cara que não tem um grande volume de golpe, né? Eu também comentei isso. E o Whittaker, por outro lado, é um cara que tem um pouco mais. Então o Whittaker acabou vencendo justamente por isso. Ele caminhou pra frente, tentou soltar mais os golpes, enfim, buscou mais a luta. Então realmente, na minha opinião, até nos números do site do UFC, a diferença de golpes foi bem grande. Tanto nos golpes gerais ali quanto nos golpes significativos. Então o Whittaker realmente foi mais efetivo, mereceu a vitória. Falando sobre a qualidade da luta em si, a minha expectativa estava alta pra luta, né? Porque o Whittaker era o ex-campeão, então não tem como ser muito diferente disso. E o Darren Till venceu o Kevin Gastelon. Não foi uma luta muito emocionante, mas venceu. Então justamente pelo Darren Till poder ali com essa vitória, né? Que o Whittaker era o primeiro do ranking, né? O Darren Till poder chegar numa disputa e tal. Eu achei que ele seria mais agressivo, que buscaria mais a luta, que teria um senso de urgência maior. E não foi o que aconteceu, né? Ele ficou muito passivo, teve sim bons golpes conectados no Whittaker, mas falta volume. Eu não entendo, né? Ele mais finta do que solta golpe. Então a finta é extremamente importante, eu acho que é uma excelente ferramenta, mas não adianta você só fintar e não ter volume, não ter golpe, porque aí você não pontua. Então o Whittaker foi mais inteligente, né? Ele realmente buscou mais a luta, teve mais volume, usou muitos chutes baixos. Então foi pontuando ali e acabou levando a luta. Enfim, uma luta, como eu disse, monótona, sei lá, de 0 a 10, dá pra dar uma nota 6 pra essa luta. E olha lá, minha expectativa tava alta, então realmente foi um pouco decepcionante. Eu não imaginava que essa luta seria pior que a do Shogun e do Minotouro. E no final das contas, a do Shogun com o Minotouro me surpreendeu positivamente, né? Minha expectativa não era tão alta por conta da idade da fase e foi uma luta legal. Então essa luta não me deixou tão empolgado. Enfim, agora a gente vai ver o que vai acontecer com essa categoria peso médio. A gente tem o Borrachinha contra o Adesanya. Se o Adesanya vencer, pode ser que coloquem o Whittaker numa revanche já, mas sinceramente não vi um super Whittaker agora, né? Beleza, ele venceu a luta e tal, mas não vi nada demais, nem do Whittaker, nem do Darn Till, né? Nessa luta. Então, enfim, não sei o que vai acontecer. Se o Borrachinha vencer, aí pode ser que coloquem realmente o Whittaker pra disputar. Enfim, vamos ficar de olho aí no que vai acontecer nessa categoria. O que interessa agora é a gente ver a disputa pelo cinturão, né? Ver se o Borrachinha vai conseguir sair campeão. Mas, sinceramente, tanto o Darn Till quanto o Whittaker, essa luta que eles fizeram, eu acho que se enfrentassem o Borrachinha, eu não sei não. Eu acho que o Borrachinha levaria a luta tanto contra o Whittaker de hoje, né? Dessa luta, como contra o Darn Till, né? Eu acho que o Borrachinha tendo gás ali, né? Justamente pra manter a pressão, andando pra frente, cortando o ângulo e botando os golpes pesados, eu não sei não se os dois aguentariam. Enfim, como eu disse, foi uma luta que, pra mim, não mudou minha visão, assim, de nossa, o Whittaker voltou, vai tomar o cinturão de volta, isso aqui, não me empolgou muito. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação. E o Darn Till perdeu, eu acho que ele vai continuar na mesma categoria, não acho que ele vai voltar pro meio médio, não acho que faz muito sentido, né? Eu acho que dá pra continuar nessa categoria e só ajustar, só ter mais volume, só ser mais agressivo. Eu acho que dá pra ele vencer nomes bons, inclusive, quase venceu, né? Se for pensar, foi um ponto só de diferença. Poderia ter vencido o Whittaker se ele fosse um pouquinho mais ativo. Se o corner dele desse um toque, né? Falar, meu filho, vamos lá, solta o jogo, né? Pode fintar, mas coloca volume, imprime volume, corre atrás, dá pra ganhar a luta e tal, enfim. Faltou aí esse senso de urgência. No geral, como eu disse, uma luta mediana, nota 6, talvez... 6 tá bom, talvez 7 não, 7 não dá. Acho que nota 6 tá bom. Não tem nem muito o que comentar da luta, porque basicamente foi isso que eu falei. Os dois fintando dos dois lados, às vezes alguns chutes baixos ali do Whittaker. Quando ele tentava bater, às vezes o Darn Till tentava um contra-golpe, que eu conectava uma ou outra mão esquerda. No finalzinho da luta, abriu um sangramento ali no Whittaker e tal, mas não foi nada demais. Tivemos uma ou outra queda ali na luta, o Whittaker por cima e tal, golpiou um pouco. O Darn Till também deu uma travada boa. Enfim, não tivemos nenhum momento ali de êxtase, de super emoção, que o bicho tava pegando e tal. Então, realmente uma luta monótona. Mas enfim, tivemos outras lutas muito interessantes no card, que no fim fez valer a pena. Então, pra esse vídeo, sobre essa luta, eu acho que é isso. Comentários gerais aqui. Não fiquei surpreso positivamente, infelizmente. Mas uma luta, aquela coisa, uma luta ok. É que por ter cinco rounds, acaba ficando mais cansativa. Mas enfim, qual que é a sua opinião? Você acha a mesma coisa que eu? Foi uma luta sem sal? Uma luta aquela que você assiste assim, tipo, e aí? Pra onde vai? Não vai acabar? Enfim. Qual que foi a sua opinião? Comenta aqui embaixo. Não esquece de se inscrever se você ainda não estiver inscrito no canal, óbvio. E aproveita pra assistir os outros vídeos de resultados, beleza? Eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou?